Vem para o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se ela vai mandar mensagem, se ela vai se comunicar, se haverá comunicação entre vocês. Vamos ver? Vai sim, não vai pessoal? Ou será que não? Mentaliza a pessoa, por favor. Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar todos da promoção aonde eu respondo. Cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário pessoal. Não precisa marcar horário. Tá bom? E lembrando também da consulta completa, né? Está no valor promocional. Aproveita, aproveita. Vem para o canal Enigma do Oriente. Não tem, mas desculpem pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem deixado o like. Todo mundo que tem ativado o sininho, tá pessoal? Obrigado aí pelos comentários também. Eu leio todos os comentários. Leio todos, pessoal. De verdade, eu leio todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Será que esse ser humano vai te mandar mensagem, pessoal? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir aqui. Nada, nada fica escondido aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Aqui a gente sabe de tudo. Não conta pra ninguém, não, que você está aqui no canal Enigma do Oriente, que você está perguntando por ele ou por ela, tá? Segredo total. Não fala pra ninguém. Vem comigo que no caminho eu te conto tudo, tá bom? Vamos tirar o recadinho dos anjos também em relação a essa situação aí. Se essa pessoa vai te procurar. O que está acontecendo, né, pessoal? Será que vai haver procura? Meu Deus do céu, hein? Estão curiosos, né? Curiosos, curiosas. Cadê as enigmáticas, hein? Cadê as pessoas bonitas do canal? Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro. Niterói. Eu vou escolher a opção número 2. Não, mas também que não tem ninguém pra mandar mensagem, não. Eu tô abandonado. Ai, ninguém me quer. Vamos lá. Opção 1, a vela azul. Opção 2, a vela amarela. Opção 3, a velinha vermelha. E opção 4, a velinha preta. Eu não vou nem entrar no jogo, porque não tem ninguém pra me procurar. Pra ninguém pra mandar mensagem. É brincadeira, né? Vamos lá pra vocês escolherem aqui, ó. Opção 1, a vela da cor azul. Opção 2, a velinha da cor amarela. Opção 3, a vela da cor vermelha. Opção 4, a vela da cor preta. Lembrando, a 1 e a 2 é pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano. 3 e 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Não conseguiu escolher? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir, porque aqui no canal, os vídeos não são tão cumpridos, tá, pessoal? É uma maneira diferente que eu achei de fazer os vídeos. Objetivo, prático e rápido. Para quem escolheu a opção da vela da cor azul, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos ver? Vamos descobrir? Salve, Maria Padilha. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Será que vai, pessoal? Vamos lá. Ih, tenho dúvida, hein? Eita! Nossa! Vamos lá, pessoal. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Bom, pra você do número 1 da vela da cor azul, que mentalizou uma pessoa, essa pessoa aqui vai te mandar mensagem? Vontade tem, desejo tem, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimento por você, mas é uma pessoa que não fala. Ela oculta o que ela sente por você, tá? Essa pessoa gosta de você, mas ela está vibrando no racional. Essa pessoa sabe o que quer. Está no seu caminho, sim, tá? Vai te mandar mensagem, sim, mas não é agora, tá? Ela está totalmente indecisa do que fazer. Isso traz um obstáculo e o orgulho dessa pessoa é muito grande. Essa pessoa aqui tem um orgulho tremendo, tá? Ciumenta, orgulhosa, entendeu? E por isso que ela não vai te mandar mensagem agora. Não tem mensagem agora. Vamos tirar mais duas cartinhas aqui pra ver o conselho. É muito orgulhosa, mas vamos ver aqui. Qual é o conselho? Relacionamentos de vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Já é um motivo. Por quê? A ligação é muito forte. E isso deixa essa pessoa louca, entendeu? Ela não consegue se afastar de você. Sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. Aqui, gente, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Essa pessoa não vai te mandar mensagem no momento, porque é uma pessoa orgulhosa. Mas vocês têm uma química muito forte, tá? Sentimentos são reais e vale a pena explorar. O que é que diz aqui pra você? Espera mais um pouquinho. Espera. Não fica atrás não, que essa pessoa vem atrás de você, tá? As cartas estão sendo muito claras aqui. Apesar de não te mandar mensagem, essa pessoa vai vir atrás de você, sim. Pode esperar. Tá ok? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço. Especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Obrigado pelos likes, por ativar o sininho, por se inscreverem no canal. Vamos pra opção da vela da cor amarela, tá? Velhinha da cor amarela. Pra quem nunca teve nada... Não, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, né? Aqui é pra quem já teve. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Pessoal, aqui vai haver mensagem sim, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te mandar mensagem pra trazer uma segurança, pra trazer uma estrutura pra vocês, tá? A pessoa tem sentimento por você sim. Te observa, te vigia, procura saber o que você anda fazendo. Quer te encontrar, tá? Tá muito claro isso aqui, que essa pessoa deseja te encontrar. Ela tem medo de te perder. Tá um pouco triste, parece que vocês estão afastados, né? Parece que houve um pequeno bloqueio aí. Mas essa pessoa gosta de você e por isso ela vai querer marcar um encontro com você. Essa pessoa aqui, se você não está com ela, vai ter uma grande virada, vocês vão ficar juntos novamente. Eu vejo a harmonia entre vocês acontecendo. Eu vejo vocês se conectando de uma forma mais forte. Você está muito no pensamento dessa pessoa. Ela tem planos aí de ter alguma coisa a mais com você relacionada a um elo mais forte, tá? A ter uma família até, a um dos desejos dela. E vocês têm uma ligação provavelmente kármica, né? Já existe um sentimento enraizado entre vocês aí, tá? Essa pessoa gosta de você. Essa pessoa sente a sua falta. E esse obstáculo aí vai ser contornado aí. Se você não está separado dessa pessoa, essa pessoa aqui, ela te vigia. Ela procura saber de você, tá? E eu vejo ela deixando de ser um pouco fria. E se reaproximando de uma forma melhor. Entendeu? Se doando mais a relação de vocês. Bom, essa pessoa aqui, o conselho do universo pra você sobre essa pessoa é mantenha a mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo e expectativas. Ou seja, essa pessoa pode ser diferente do que você quer, tá? Mas não significa que ela não seja a sua alma gêmea, não seja a pessoinha da sua vida. Alguém do seu passado está voltando pra sua vida. Então, como eu estou falando aqui, gente, pra maioria das pessoas é uma reconciliação, sim. Essa pessoa vai te mandar mensagens. As cartas não mentem, né, pessoal? É incrível. Aqui você pode esperar que vai ter uma mensagenzinha dessa pessoa aí, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Opção 3, a vela da cor vermelha. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, é uma amizade antiga. Vamos ver aqui se essa pessoinha que você está conhecendo ou essa pessoa do seu passado vai te mandar mensagens. Será que vai? Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela pra cá? Então vamos lá. Bom, essa pessoa vai te mandar mensagem? Saudade tem. Já, já começamos bem. Essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa quer uma renovação da energia com você. Essa pessoa está otimista que vocês vão ter uma conexão novamente, tá? Essa pessoa aqui gosta de você. Gosta de estar com você, tá? Essa pessoa aqui eu vejo que ela está chegando na sua vida de uma forma que você está ajudando ela a superar o obstáculo. E ela vai te mandar mensagem assim. Ela já planeja isso. Houve um pequeno bloqueio entre vocês aí, momentâneo, né? Pra algumas pessoas. Mas essa pessoa é porque ela está começando a ter um desejo e vontade. Uma química sexual com você. Ela está começando a te desejar. É o que as cartas dizem, tá? Por isso que vai ter essa mensagem. E ela já planeja mandar mensagem pra você. Essa pessoa aqui, ela, de alguma forma, ela procura saber mais um pouco de você. Procura te conhecer um pouco mais, tá? É uma pessoa um pouco desconfiada. É uma pessoa que... Ela... Ela é cheia de jeitinho, né? Ela não se joga numa situação que ela não tenha certeza, tá? Mas é uma amizade que está começando com leveza, com alegria. Ou uma amizade que tem a leveza e tem a alegria. Essa pessoa, eu vejo, se ela não está falando com você, ela vai se reaproximar de você. Vai ter uma grande virada aí. Aqui, gente, essa pessoa está começando a ter sentimentos por você. Qual o recado do universo pra você? Sua vida amorosa está sendo afetada por uma criança. Ou seja, aqui, gente, tem uma energia total de alegria, de leveza. Quer dizer, você tem que ser leve, você tem que ter alegria, você tem que ter aquele jeitinho de criança, sabe? Duas cartas que se tratam de criança. Para recapitular o romance, deixe o seu espírito jovem, divertido e inteiro brilhar. Ou seja, conforme uma confirma a outra, tenha leveza com essa pessoa que você está conhecendo, não faça cobrança, tá? E as coisas vão se desenrolar sozinho. Essa pessoa está começando a gostar de você, está começando a ver o encanto em você, tá? E ela vai sim mandar mensagem, vai se reaproximar novamente, tá? Pode esperar que vai ter mensagem dessa pessoa e ela está começando a ter uns desejos por você aí também. Parabéns, hein? Se você achou que não combinou com você, faça uma consulta. Olha o número aqui, ó. Ó, 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 ó. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 4, a vela da cor preta. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, é uma amizade antiga, mas você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos descobrir aqui, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Alguém que você está conhecendo, né? Você está ansioso ou ansiosa que essa pessoa dê um sinal de vida. Aquela paquerinha básica. Vamos ver? Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos lá, pessoal. Vamos ver, vamos desvendar aqui. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 4, a vela da cor preta. Você que nunca teve nada com essa pessoa, ela vai te mandar mensagem? Sim, pessoal. Vai te mandar mensagem, vai vir até você, vocês vão se encontrar novamente. Essa pessoa tem uma atração, uma energia muito boa, ela gosta de estar perto de você. Você representa para ela um achado, um prêmio, entendeu? E essa pessoa vai querer uma harmonia com você. Essa pessoa já confia em você de uma maneira muito forte, tá? Essa pessoa, ela vê as suas qualidades, sabe que pode acreditar em você. Ela tem uma confiança em você muito grande. E vocês têm uma ligação muito forte. Essa pessoa aqui em você tem total possibilidade de ter vitórias na área amorosa, tá? Tá muito claro isso aqui. Essa pessoa é uma pessoa que já passou por muita dificuldade, muitos sacrifícios, estava triste até você chegar, tá? Essa pessoa vai te mandar mensagem, sim. Qual o recado do universo para essa situação? Suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando a puxar essa pessoa para você, chamando a sua alma gêmea. Olha, você e essa pessoa tem uma ligação, sim. Você deve ter feito algum tipo de oração para essa pessoa, algum tipo de afirmações que estão dando certo. Ó, preste atenção. Conversa de coração para coração. Você e essa pessoa, vocês vão ter oportunidade honestamente de conversar um com o outro, tá? Falando sobre sentimentos ainda. Olha que coisa mais linda, gente. Vocês têm uma ligação, sim, tá? Essa pessoa vai te mandar mensagem, vocês vão estar conversando logo, logo. Gostou dessa tiragem, pessoal? Deixa aí no comentário o que você achou dessa tiragem. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. Compartilha esse vídeo com seus amigos e contribua com o canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.